20 anos de história e teorias conspiratórias. No vídeo de hoje, você entenderá o que realmente aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, em um dos eventos que mais chocaram o mundo e que mudou a história geopolítica do globo. Qual foi a dinâmica dos ataques? As teorias conspiratórias por trás dos acontecimentos têm algum fundamento? É possível um avião de alumínio derrubar um edifício de concreto e aço? Afinal, por que a Torre 7 colapsou? Teria sido ela implodida? Veremos tudo isso agora, então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito e vem comigo entender tudo o que aconteceu nesse dia tão marcante da história humana recente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na manhã de 11 de setembro, duas de quatro equipes e sequestradores se preparam para embarcar em dois voos diferentes. São eles o voo 11 da American Airlines, um Boeing 767-223ER com capacidade para 158 passageiros, e o voo 175 da United, um outro Boeing 767-222 com capacidade para 168 passageiros, ambos partindo de Boston para Los Angeles. Os aviões foram precisamente escolhidos, já que os sequestradores passaram por aulas de voo com aeronaves similares. O tamanho também foi um fator, não poderia ser pequeno demais, o que não causaria os danos planejados, e nem grande demais, o que dificultaria executar as manobras além do número de passageiros, que se fosse muito grande poderia gerar um tumulto, o que colocaria em risco os planos do sequestro. Ambos os voos estavam programados para partir próximo às 8 da manhã, porém, devido a atrasos na pista, o voo 11, programado para sair às 7h45, saiu às 7h59. Já o voo 175, programado para as 8 da manhã, iniciou a decolagem às 8h14. Nas 8h14, o voo 11 da American Airlines é sequestrado em pleno ar. As 8h13, o controle de voo entra em contato coincidentemente com o voo 175 da United e pergunta se o piloto tem visual do voo 11, que responde afirmativo. Mal sabia ele que 7 minutos depois dessa mensagem, seu avião também seria sequestrado. Às 8h40 da manhã, ambos os aviões já estavam sob controle dos sequestradores e desviaram sua trajetória em direção à Manhattan. As 8h46 da manhã, 47 minutos após sua decolagem, o voo 11, viajando a 750 km por hora, se choca com a face norte da Torre Norte. 17 minutos depois, o voo 175, viajando a 950 km por hora, se choca com o canto sudoeste da Torre Sul. Apesar do impacto ter sido menos preciso, a velocidade, inclinação e ponto de impacto atingiu um número maior de elementos estruturais essenciais para o edifício. Fizeram com que a Torre Sul, a segunda a ser atingida, fosse a primeira a colapsar às 9h59 da manhã. A Torre Norte desmoronou 29 minutos depois, às 10h28, após um incêndio que durou 102 minutos. Além de uma terceira torre, a Torre 7, que ficava aproximadamente 100 metros da Torre Norte. E aí que começam as teorias conspiratórias, que duram duas décadas. Afinal, derrubar três torres com apenas dois aviões é um feito e tanto. Algumas teorias dizem que o ataque foi coordenado entre o governo norte-americano e o grupo islâmico, pois segundo os conspiracionistas, uma guerra no Oriente Médio seria benéfica para ambas as partes. Outros se apoiam no fato de um grupo de arquitetos e engenheiros guiado por Richard Gage terem questionado os acontecimentos, pontuando locais onde possíveis bombas foram implantadas para gerar o colapso da estrutura, alegando que além das torres principais do edifício, a Torre 7 foi demolida propositalmente para ocultar provas da CIA que mantinha o escritório em segredo no edifício. Um dos principais pontos dos conspiracionistas é uma informação divulgada pela BBC na tarde do dia 11, que a Torre 7 havia colapsado. Porém, segundo eles, a notícia foi dada minutos antes de efetivamente acontecer o colapso, o que na verdade nunca aconteceu. O comunicado emitido pela BBC falava em um eminente colapso, que foi interpretado como algo já ocorrido, uma nítida falta de interpretação ou deturpação das informações para se encaixar nas teorias que tiveram início imediato aos eventos de 11 de setembro. Mas afinal, como foi a dinâmica de todo o ocorrido, nós do Canal da Engenharia coletamos todas as informações presentes nesse vídeo dos relatórios do NIST, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia Norte-Americano, pelo FEMA, Agência Federal de Segurança Norte-Americana, além de relatos testemunhares. Vamos começar pela Torre Sul, a segunda a ser atingida, porém, a primeira a colapsar. A queda dessa torre já põe em xeque diversas das teorias. Por que essa torre caiu primeiro? Qual a diferença entre os impactos que levou à cadeia de eventos que causou a queda quase 30 minutos antes, mesmo sendo atingida 17 minutos depois da Torre Norte? Um dos pontos principais foi a velocidade da aeronave. O voo 175 da United voava a 950 km por hora, 200 km por hora a mais que o voo 11, que atingiu a Torre Norte. Para se ter uma ideia da força do impacto, vamos fazer uma estimativa breve. Considerando a massa do avião em 150 toneladas, a uma velocidade de 950 km por hora, e um comprimento de parada de 50 metros, usando a equação de Torre Celi, onde a aceleração de um objeto, ao sofrer o impacto, é a velocidade ao quadrado dividido por duas vezes o comprimento de parada, temos um valor de aceleração de 697 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 71 vezes a força da gravidade, o que coloca a força de impacto em mais de 10 mil toneladas, ou 10 milhões de quilos, em uma área concentrada equivalente a quatro pavimentos. Abastecido com mais de 10 mil galões de combustível, o Boeing 767 se desintegra, formando uma explosão que pôde ser sentida por boa parte da ilha de Manhattan. O fogo do combustível aumentou ainda mais com os milhares de quilos de papel e equipamentos de escritório no interior da torre. Escorrendo pelo poço dos elevadores, o combustível alcançou diversos andares, atingindo temperaturas de quase mil graus Celsius. Mas como isso foi possível? Atingir temperaturas tão altas com combustíveis que não passam de 980 graus de temperatura de combustão? A resposta para isso pode estar na fuselagem dos aviões. Os aviões são construídos com uma liga de alumínio, leves e altamente resistentes. Em temperaturas normais, é um material extremamente forte e flexível, ideal para esse tipo de aplicação. Mas o que poucos sabem é que o alumínio derretido quando entra em contato com a água, A combinação das moléculas gera o óxido de alumínio, que somado ao hidrogênio, é altamente explosivo. A fuselagem de alumínio desintegrada no impacto derrete a uma temperatura de 660 graus, ou seja, a primeira explosão, que gerou um calor de 980 graus, fundiu o alumínio, que ao entrar em contato com a água liberada pelo sistema de sprinkler, culminou em diversas explosões, que ocorreram mesmo minutos após o impacto do avião. Nessas explosões, as temperaturas atingiram o ponto de fusão do aço, principalmente nos andares inferiores. Afinal, o local de impacto teve seu sistema de sprinkler destruído. Sendo assim, o alumínio fundido escorreu para os andares abaixo do impacto inicial, onde o sistema de incêndio ainda estava ativo, dando início à ignição das explosões. Por isso, o relato de alguns bombeiros teriam ouvido que explosões eram, sim, verdadeiros. Mas as teorias que essas explosões eram resultantes de bombas implantadas internamente nas torres são totalmente falsas. Em algumas imagens do ocorrido, foi possível ver enormes cascatas de faíscas, provavelmente resultado da reação química da fuselagem. Para entender o colapso, temos que entender primeiro a sua estrutura. As torres eram compostas por um núcleo rígido em concreto armado, onde ficavam os poços dos elevadores, e uma estrutura externa com 84 pilares metálicos. Ligando tudo, haviam vigas metálicas com até 18 metros de vão livre, que sustentavam lajes em concreto com 20 centímetros de espessura. Às 9h59 da manhã, 56 minutos depois de ser atingida, a Torre Sul colapsa. O termo técnico, conhecido como colapso progressivo, foi causado pela perda de capacidade de carga das vigas e pilares metálicos devido ao fogo. O impacto inicial retirou a camada de proteção térmica dos perfis metálicos, e com as altas temperaturas, os pilares e vigas ficaram flexíveis demais, sofrendo pelo efeito de flambagem lateral. A excentricidade gerada por essa flambagem, em relação ao centro de gravidade dos pilares, desestabiliza a estrutura. A deformação das vigas e sustentação das lajes também acabam puxando os pilares externos, os fazendo dobrar. O impacto da Torre Sul foi muito mais danoso à estrutura, devido à altura de impacto, cerca de 280 metros em relação ao nível do solo. Acima do impacto existiam ainda 36 andares, ou 137 metros de estrutura. Já o impacto da Torre Norte aconteceu a uma altura maior, 363 metros em relação ao nível do solo, restando apenas 14 andares acima do impacto. Por isso, os pilares metálicos do andar 74 da Torre Sul tinham de sustentar uma carga muito maior, das quase quatro dezenas de pavimentos acima. Com o rompimento de poucos pilares dos pavimentos da região do impacto, todos os pavimentos acima caíram uns sobre os outros, gerando um efeito em cadeia, o que é justamente chamado de colapso progressivo, pois ocorre em razão do impacto gerado pelo colapso anterior, que vai se somando e aumentando a sua energia até resultar na completa destruição da edificação. Em 13 segundos, seus 110 andares, que compunham 417 metros de altura, vieram ao chão, formando uma montanha de 200 mil toneladas de aço retorcido e 323 mil metros cúbicos de concreto. A segunda torre também colapsa 29 minutos depois, pela mesma causa da Torre Sul. A razão de ter demorado mais tempo para colapsar foi justamente a energia menor gerada pelo impacto do avião, com uma menor velocidade, e o fator de ter atingido em um ponto mais alto da torre, onde os pilares eram menos solicitados. Ambos os colapsos se iniciaram a partir do ponto de impacto, outro fator que desmente uma possível demolição controlada, que acontece com explosões sequenciais em diversos dos andares inferiores partindo do térreo, o que acarretaria em uma queda se iniciando pela base do edifício. A retirada dos escombros gerados pela queda dos dois edifícios demoraria quase um ano para ser finalizada. As torres 1 e 2 do complexo World Trade Center foram projetadas para suportar cargas muito além do seu peso próprio e cargas de utilização. A quase 500 metros de altura, as cargas exercidas pelo vento por si só já são um enorme desafio para a estrutura, além, é claro, de um possível impacto de um avião, consideração que foi colocada quase como uma regra para os edifícios de grandes alturas após o acidente de 1945, quando um avião de guerra B-25 colidiu com o Empire State Building. Se você quiser saber mais também sobre a história do Empire State Building, eu vou deixar um link aí no card para você. As torres do World Trade Center, em 1973, usou como modelo para os cálculos o jato Boeing 707, o mais moderno da época, com capacidade para 110 passageiros, porém, era significativamente menor que os aviões utilizados em 2001. A queda da Torre Norte espalhou destroços por diversos quarteirões e algumas vigas e painéis inteiros de concreto atingiram também a Torre 7, com seus 47 andares e 190 metros de altura. Isso não seria um problema, afinal, vários edifícios da região também foram atingidos e nem por isso colapsaram, mas a Torre 7 tinha um grande problema. Para esclarecermos melhor, temos que voltar ainda mais no tempo. Em 1993, logo após o primeiro ataque registrado nas torres, o prefeito de Nova York na época, Rudy Giuliani, decide instalar o Centro de Comando de Emergências da cidade de Nova York na Torre 7, o que incluía a instalação de vários tanques de óleo diesel com capacidade de 91 mil litros do combustível, para o abastecimento dos geradores, o que basicamente transformou o edifício em um estopim gigante embebido em óleo. A queda dos destroços deu início a um incêndio gigantesco que queimou o interior do edifício por sete horas sem conseguir ser controlado. O sistema de sprinkler do edifício não era automatizado, as bombas tinham que ser acionadas manualmente e ficavam numa localização inacessível após os incêndios. Além disso, a pressão da água do sistema de incêndio da cidade, que eram utilizadas pelos caminhões, estava extremamente fraca devido à alta demanda após a queda das torres 1 e 2. Por volta das 14 horas, os bombeiros notaram uma protuberância no canto sudoeste do edifício, o que já era o início da instabilidade da estrutura. Às 15h30, o chefe do Departamento de Bombeiros de Nova York interrompe as operações de resgate e evacua a área, preparando para um colapso. Nesse momento, a BBC anunciou o eminente colapso da Torre 7, que foi interpretada por alguns como um anúncio antecipado da sua queda. O incêndio no 13º andar danificou o pilar número 79, peça-chave da estrutura que sustentava boa parte do pavimento. Os danos a esse pilar geraram um desabamento de parte do pavimento, acarretando também um colapso progressivo da estrutura interna, que desmoronou, se separando da fachada externa, que logo em seguida foi puxada, ocorrendo assim o colapso total da estrutura, às 17h21min, destruindo os seus 173 mil metros quadrados de área construída. No WTC-7 funcionavam diversas agências federais. Uma das mais importantes delas eram o Departamento de Defesa Norte-Americano e o Escritório Secreto da CIA, confirmado pela própria agência tempos depois, que teve diversos dos seus arquivos destruídos com o colapso, o que foi um prato cheio para os conspiracionistas. Quando pensamos no 11 de setembro, logo nos vem à mente Osama Bin Laden, como uma pessoa responsável pelos ataques. Mas, na verdade, ele foi o responsável pelo financiamento. Quem arquitetou todo o plano para os ataques foi o paquistanês Khalid Sheikh Mohammed, membro da organização de Laden. Mohammed se formou em Engenharia Mecânica na Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 1986. Em 1995, Mohammed ganhou notoriedade com a descoberta de planos para explodir aviões americanos sobre o Pacífico, além de uma conspiração para o assassinato de João Paulo II. Os planos ficaram conhecidos como Operação Bojínica. O paquistanês se tornou o principal estrategista de Laden. Segundo relatórios do FBI, ele foi o responsável desde a escolha dos modelos dos aviões, local de decolagem, até a seleção dos sequestradores que executaram os planos. Seus conhecimentos em engenharia de estruturas também foram fundamentais para causar o maior estrago possível durante os ataques. Os acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001 foram muito além de Nova York. Um total de quatro aviões foram sequestrados. Além dos dois já citados aqui, foram o voo 77, que atingiu o Pentágono às 9h37, e o voo 93, que acredita-se que tinha o destino de atingir a Casa Branca, mas foi retomado pelos próprios passageiros, caindo numa região próxima a Shanksville, na Pensilvânia, às 10h30 da manhã. 19 homens armados com pequenas facas e estiletes foram responsáveis pela morte de 2.977 pessoas. Talvez essa seja a principal razão para tantas teorias. Afinal, como é possível apenas 19 pessoas atingirem com tamanha força a maior potência global? Muitas vezes achamos que governos de países como os Estados Unidos são tão poderosos e inatingíveis que, por maiores que sejam as provas das explicações verdadeiras, nos forçamos a não acreditar, abraçando teorias conspiratórias numa tentativa de dar mais sentido à nossa realidade. Mas na maioria dos casos, a explicação mais simples é, sim, a verdadeira. E os eventos de 11 de setembro são um belo exemplo disso. 11 de setembro deu origem a duas décadas de ocupação norte-americana no Oriente Médio, sendo a mais longa guerra travada pelos americanos. No mês de julho de 2021, o presidente Joe Biden retirou todas as tropas norte-americanas do Afeganistão e, poucos dias depois, o Talibã assumiu novamente o controle, trazendo de volta a insegurança para a região. Será que teremos mais conflitos pela frente? Deixe aí a sua opinião nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ah, não deixa de assistir o nosso vídeo sobre a história da construção do World Trade Center. Eu vou deixar o link aí nos comentários e aqui em cima nos cards. Vejo vocês lá. Eu vou deixar o link aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.